Na última sexta-feira, 19, o Jornal Nacional divulgou que o Hospital Municipal de Guaraciaba do Norte, no Ceará, só tinha oxigênio para mais 48 horas. A notícia deixou os moradores da cidade em pânico. Crise de falta de oxigênio em 78 cidades. Guaraciaba do Norte, no Ceará, por exemplo, calcula que o oxigênio deva acabar em 48 horas. Os moradores de Guaraciaba do Norte ficaram revoltados. O diretor do Hospital Municipal, José Mário, conta que nunca faltou oxigênio naquela unidade hospitalar. Eu fiquei um pouco revoltado com essa notícia porque criou um pânico generalizado na cidade. Até hoje eu nunca tinha ouvido falar em desabastecimento de oxigênio aqui em Guaraciaba. Na ânsia de apavorar as pessoas, a Rede Globo deixou de apurar as informações e causou pânico nos moradores de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Foi um verdadeiro terror e pânico, principalmente para os pacientes internados e para a equipe de saúde. Nós não temos perigo de ficar sem oxigênio. Legenda Adriana Zanotto